Secretaria de Agricultura e Pesca garante que vai fiscalizar o preço do peixe durante o período da Semana Santa. Pelo segundo ano consecutivo, o mercado acreano durante a Semana Santa será abastecido por produtores da região. A garantia foi dada pelo superintendente da Secretaria de Agricultura e Pesca no Acre, Samir Pinheiro. Segundo ele, mais de 3 mil agricultores foram cadastrados no órgão ligado ao Ministério da Agricultura. O resultado é que no próximo sábado, na feira do Bujari, serão comercializadas 70 toneladas de pescado. Espécies como tambaqui e piau serão vendidos ao preço de R$ 5,50 o quilo. O superintendente descartou o aumento do peixe e disse que a Secretaria vai coibir preços abusivos. Quem vender a mais, querer vender esse peixe de R$ 7,00, R$ 8,00, para mim é um preço abusivo. A conversão alimentar desse peixe, com certeza, dá muito mais lucro, mas o pessoal aqui só pensa no caso de sair ganhando. E o governo está preocupado com isso, o governo está se organizando e com certeza ninguém vai deixar que aconteça esse abuso e esse preço do pescado, principalmente na Semana Santa. No mercado Elias Mansur, o peixe chega em quantidade e variedade. A vigilância sanitária trabalha na fiscalização para tentar garantir um produto fresco e de qualidade. Só entra aqui no mercado depois que passar pelo arregrosa fiscalização. Então pode vir, comprar, ficar tranquilo. Nós vamos ter peixes frescos dos criadores locais e de outros estados que também estão vindo. Às vésperas da Semana Santa, já é grande a oferta de pescado aqui no mercado Elias Mansur. A maior parte do peixe vem de açudes e de rios da região. Mas o consumidor não anda nada satisfeito com o preço do pescado. Como é que o senhor está vendo o preço do pescado aqui em Rio Branco? O preço do pescado aqui está caro, viu? O menos o peixe, o mais caro que o Rondônia está, né? E o peixe todo aqui depende de criação. E hoje em dia está muito caro o alimento do peixe, por isso o peixe está caro. Pouco peixe, qualidade não tão boa, mais peixe de couro e o preço alto. Diz nada.